Olá, eu sou Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então tudo legal com vocês? Pois bem, hoje eu venho trazer a todos um tutorial bem legal de como mandar energia para um roteador, uma antena wireless, um switch, uma câmera ou qualquer outro aparelho que você tenha instalado em um ponto distante, onde não haja tomada e onde você já vai mandar um cabo de rede. Então, já pensou? Você quer instalar um roteador em um ponto mais elevado para ter sinal melhor na casa toda e naquele local você não tem tomada e claro você precisa energizar esse aparelho ou mesmo você tem aí algum tipo de rádio que tenha um injetor PoE, seja ele Intelbras, TP-Link ou qualquer outra marca ou qualquer outro aparelho como uma câmera que aceita PoE também. E você claro precisa energizar esse aparelho, porém você ou perdeu o injetor PoE dele ou então ele queimou, como é o caso até aqui dessa instalação no cliente. O injetor PoE queimou e eu precisei fazer adaptação para que o cliente não ficasse no famoso prego, não é isso? Então vamos lá. Bem, como é feita essa instalação de energia por dentro do cabo de rede? Até quantos volts eu posso mandar e até quantos amperes eu posso mandar? Bem, o que eu indico de verdade é você utilizar um comprimento máximo de 30 metros e dentro de qualquer uma dessas distâncias, entre 1 metro ou 30 metros, utilizar ou 12 ou 24 volts. Energia corrente alternada como 210 ou 220 já vai esquecendo. De forma alguma eu recomendaria isso porque o cabo de rede não é feito para trabalhar com tais voltagens. Então vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda o conceito aí do que nós vamos fazer. Então aqui está o esquema do uso dos fios nos cabos de redes tipo Fast Ethernet. Nós sabemos que nós temos a rede Fast Ethernet que é a padrão 10100, hoje só 100. E temos também a rede Gigabit padrão 1 Gigabit. E temos também a rede Gigabit. Então na rede Gigabit esse método não vai se aplicar. Vai se aplicar apenas na Fast Ethernet, que é um padrão aí muito usado mesmo, tanto em residência como em pequenos, médios e até grandes comércios. E 100% aplicado quando a tecnologia predominante é rádio. Então certamente você está em um desses tipos de rede para querer utilizar tal coisa. Então certamente você precisa, nem que seja naquele ponto da sua rede, naquele objeto, você precisa estar usando a rede Fast Ethernet. Ou seja, você não vai poder trafegar mais do que 1000 megabits nominal por aquele cabo. Não vai pegar aí a rede Gigabit. O que é muito comum em diversos tipos de switches e roteadores desses bem mais baratinhos. Então o que você precisa saber é que no cabo de rede nós temos 8 fios. E nesse tipo de rede Fast Ethernet nós só usamos 4 desses 8 fios. Então ficou sobrando aí 4 fios. Já que você só usa 4, então você tem 4 que estão sobrando. Então os únicos fios utilizados sempre são os pares verde e laranja. Os pares azul e marrom sempre estão livres, sem utilização alguma. Então quer dizer, se você não tem a rede Gigabit na sua casa, você tem aí para cada cabo de rede 4 fios que estão sem utilizar com nada. E claro, você pode muito bem colocar esses fios para utilizar. E claro, você pode muito bem fazer o uso desses fios sobressalentes. Como eu já mencionei, se vocês forem utilizar 12 ou 24 volts, não vai nem causar distúrbios na rede. Lembrando que o tamanho máximo do comprimento do cabo para esta aplicação tem que ser de 30 metros. Aqui nós temos a imagem de um cabo de rede. Uma ponta está crimpada e conectada ao rádio que já tem o PoE nativo, já está lá na entrada que recebe a energia. E a outra ponta que é essa que vocês estão vendo, ela está aguardando crimpagem. Nesse cliente nós tínhamos perdido o injetor PoE. Após uma grande oscilação na rede AC, a rede que pega a fonte, o 220, após uma grande oscilação em curto-circuito na rede principal do prédio, constatamos que tal fenômeno queimou a fonte do rádio, como também o injetor PoE. Porém, o rádio estava funcionando normalmente. Aqui eu tenho até algumas fotos do conector como estava antes. Aqui eu tenho até algumas fotos do conector como estava antes. Ele realmente aparenta ter sofrido algum problema de curto. Nós podemos ver aí que ele está totalmente queimado. E é claro, alguns de vocês vão dizer aí nos comentários que... Ah, isso que é interessante ter esse injetor PoE, porque ele filtra alguns problemas que ele encontra na fonte. Esse mesmo ele pode ter até queimado para livrar de queimar o próprio rádio. Aí eu digo sim, realmente, é muito importante, etc e tal. Mas a grande questão nesse caso também foi a fonte de baixíssima qualidade que foi aplicada ao equipamento. Se vocês utilizarem uma fonte de boa qualidade, como por exemplo a colmeia, que pode ser até aterrada, vocês não terão problema algum com esse procedimento. Então, para substituir um injetor PoE como esse, vocês vão simplesmente não crimpar no cabo de rede os pares marrom e os pares azuis. Vocês vão deixar esses fios de fora. E o resto, o laranja e o verde, vocês vão crimpar normalmente. Outra forma que eu prefiro fazer é crimpar o cabo com todos os fios e em uma extremidade um pouco mais acima, eu desencapo o cabo e corto os fios azul e marrom. Daí vocês vão fazer como nós estamos vendo aí na foto. Então, nós vamos agora o que? E juntar os fios. Então, fio azul claro com fio azul escuro e puff. Esse aqui já é o positivo. Daí você já emenda com o positivo que vai vir lá da sua fonte. Depois você vai pegar o par marrom. Marrom escuro com marrom claro e puff. E já temos o fio negativo. Daí vocês já vão emendar com o fio lá da fonte. Perfeito. Agora basta isolar e já está pronto. Só quero que vocês entendam o que? Que não é para emendar com os fios que vão lá para o conector. Essa passagem é para ser eliminada. Eu estou pegando a parte dos fios que não está indo para o suíte aí embaixo. Mas sim para a antena que está lá em cima do prédio. E eliminei qualquer passagem que fosse para esse suíte. Se você ligar dessa forma ao suíte, talvez você até queime o seu suíte. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, sempre em todos os casos, os fabricantes já determinam que seja assim. O par azul seja o positivo e o par marrom seja o negativo. O motivo deles usarem os dois fios de cada par é porque além dos fios estarem sobrando, serem as sobressalentes, eles também unidos farão com que lá no fim do fio a amperagem seja preservada. Ou seja, se a sua fonte está enviando 2 amperes, lá no fim do fio nós teremos também 2 amperes. Porque a espessura do fio é quem informa qual será a amperagem. Se por um acaso vocês quiserem fazer uma adaptação para, por exemplo, o roteador que não possui PUE nativo trabalhar dessa forma também, pode. Baixa que você lá no roteador faça o mesmo processo que nós fizemos aqui embaixo. Você vai abrir o cabo de rede e vai tirar de dentro os pares e vai tirar de dentro o par azul e o par marrom e vai fazer a sua ligação. E vai fazer a sua ligação a um plug P4 ou ao plug original do roteador. Então, feita essa conexão, pode soldar, pode só isolar, pode só isolar, pode só emendar e isolar e conectar o roteador. E lá na outra ponta vocês vão fazer, claro, a mesma coisa que vocês acabaram de ver aqui. Abre o cabo e faz a ligação na fonte, ok? É só tomar cuidado com a polaridade, não inverter positivo e negativo e não utilizar os pares verde e laranja, porque esses são de uso exclusivo para dados. Se você for colocar energia nesses pares, não vai dar certo. Pode ser até que cause algum tipo de problema no seu roteador. Ou queimar uma porta, ou queimar mais de uma porta, vai ser uma sobretensão inesperada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse procedimento, de ver como fazer essa substituição. O procedimento é muito simples, é só imitar cada detalhe com perfeição que não tem erro. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o like e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí